O vocalista do grupo Molejo, o Anderson Leonardo, de 51 anos, voltou a ser internado num hospital do Rio de Janeiro no dia 24 de março, depois de ter recebido alta no último dia 19. O cantor está tratando de um câncer na região da Virilha, diagnosticado em outubro de 2022. De acordo com um amigo do artista, ou também integrante da banda, o Andrezinho, o quadro de saúde do Anderson do Molejo é grave. E a partir de agora você já vai saber de todos os detalhes. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber então como está o estado de saúde do cantor Anderson Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Notícias Hoje. Em outubro de 2022, o vocalista do grupo Molejo, o Anderson Leonardo, revelou que havia sido diagnosticado com um tipo raro de câncer inguinal, que se desenvolve na região da Virilha, entre o tênis e o ânus. Na época, foi publicado um comunicado sobre o estado de saúde do cantor no seu próprio perfil nas redes sociais e também nos perfis da banda. Aos amigos, fãs e contratantes, informamos que o nosso cantor Anderson Leonardo, após uma bateria de exames, foi diagnosticado com tumor primário oculto, câncer. O mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda do grupo Molejo serão mantidos. Informava o início do comunicado. Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows, levando toda a irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira. Quaisquer novidades sobre o seu estado, informaremos por aqui. Contamos com orações e respeito de todos. Para quem não se lembra, o grupo de pagode fez grande sucesso na década de 90, inflacando vários hits como Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, Cilada, entre outras canções de sucesso. Dias depois do anúncio do diagnóstico de câncer, o cantor apareceu nas redes sociais curtindo um espetáculo circense em família. Ele estava acompanhado da mulher, Paula Cardoso, da irmã, Milena Matos e da filha caçula, Alice, hoje com 4 anos. Anderson ainda postou um vídeo em que agradeceu o carinho que vinha recebendo dos fãs, amigos e familiares. A caçula do cantor também apareceu em um dos registros. Alô, meus amigos maravilhosos. Muito obrigado pelo apoio. Estamos aqui com Alice. Ela veio aqui trazer alegria para o papai neste momento. Né, Alice? Pula, pula, pula. Disse Anderson no vídeo ao mostrar a garotinha que é filha dele com a Paula Cardoso. Em janeiro de 2023, o cantor anunciou estar curado, mas os tratamentos foram retomados em maio do ano passado, dessa vez nos testículos. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar, mas sempre tenho a possibilidade dele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas a conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso. Disse ele na época. O músico, Leozinho Braddock, outro filho do cantor, se mostrou preocupado com o pai e fez uma homenagem a ele nas redes sociais. Ele publicou um texto em seu perfil no Instagram, falando sobre a relação pai-filho, no último dia 25 de março, junto com uma imagem de infância com o cantor. Não é sobre o cara que vocês conhecem por ser bom de repertório, e muito menos sobre o artista insubstituível que ele de fato é. É sobre a minha direção de vida, sobre ser um filho, rebelde, sobre amar o meu pai, sem mais. Escreveu o multi-instrumentista, compositor e mestre de bateria da Linz Imperial. O boletim médico, divulgado pela assessoria de imprensa do cantor, no último dia 26 de março, informava que o estado de saúde de Anderson Leonardo era delicado. O paciente Anderson de Oliveira encontra-se internado com um quadro de saúde delicado, devido a intercorrências, inspirando cuidados médicos, sem previsão de alta por hora. Dizia o documento assinado pelo médico oncologista João Paulo Fogatti de Farias. O músico foi internado no início do mês para dar prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicamentos para dores. Ele chegou a receber alta no dia 19 de março, após realizar um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, para tratar a dor causada pelo câncer. A técnica tem o objetivo de fazer com que o paciente oncológico tenha mais conforto na região, mas voltou a ser internado no último dia 24. Preocupados com o estado de saúde do cantor, amigos e familiares, organizaram uma corrente de orações. Estamos todos em oração pela sua recuperação. Convidamos você para fazer parte dessa corrente de orações pela saúde do nosso cantor. Que Deus e os orixás nos abençoem hoje e sempre, dizia a postagem da família. Um dos amigos da banda, o cantor Andrezinho, que também toca surdo, falou que nos momentos de lucidez e quando não estava sedado, Anderson demonstrava muita garra. Ele está sempre querendo lutar, está querendo muito viver, está lutando muito. Todos nós estamos junto com ele nessa corrente. Vamos tentar fazer com que isso dê certo e ele fique bem. Todo mundo tem que ser forte, falou o amigo do Anderson do molejo. Nesse momento difícil, Andrezinho disse que o amigo manteve o bom humor que lhe é característico. Ele acordou, cantou, falou com as pessoas, mas depois foi sedado novamente porque ele estava muito agitado, para dar uma acalmada. Mas os médicos falaram que pode ter uma ponta de esperança dele poder voltar, disse Andrezinho. A assessoria do cantor também deu mais detalhes sobre o estado de saúde dele. O caso é sério, muito grave. Agora é só rezar. Ele, no momento, não está sedado, mas não está consciente, explicou Andréia Cis, assessora de imprensa do cantor. No entanto, nesta sexta-feira, 29 de março, o cantor deu sinais de melhora significativa. Ele já foi autorizado pelos médicos, por exemplo, a se alimentar por via oral e já está recebendo alimentos pastosos. Também já está bebendo água sozinho. Pode parecer um pequeno gesto, mas representa um quadro de evolução do cantor, que alternava momentos de lucidez com outros em que precisava estar sedado. E por aqui, nós estamos torcendo pela alta do Anderson do Molejo. Mas me conta aqui nos comentários, você também é fã do Anderson? Você tem acompanhado essa luta que ele está travando contra o câncer? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!